Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo, pessoal. Dessa vez uma comprinha realizada em loja física. Comprei aqui no SBC Plaza Shopping de São Bernardo do Campo, na King's Snickers. Essa é uma touca, pessoal, da New Era. Peguei numa promoção e vou estar compartilhando com vocês. Aqui é um selo na promoção que estava. E aí E aí E aí E aí E aí Essa touca, pessoal, ela pode ser encontrada com valores que ficam entre 80 a 140 reais. Agora vamos dar uma olhadinha como é que ela fica na cabeça. É isso aí pessoal, um videozinho bem curto e rápido. Mais uma vez mostrando para vocês, a touca da New Era, comprado na King's Sneakers, produto licenciado NHL. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade que eu terei o maior prazer em estar respondendo vocês. Fiquem com Deus e tamo junto sempre. Valeu, fui!